Do Iapoque ao Chuí, nós com certeza chegaremos a todas as pessoas e tiraremos essas pessoas da ignorância. A nação brasileira, ela foi tomada por pessoas que não condizem com a grandeza da nossa nação. E queremos chamar aqui para falar da Web Rádio, pedindo uma salva de palmas, a César Jax, o locutor da rádio. Serei breve, né? Um ano atrás eu estava aqui presenteando Dom Luiz, Dom Bertrand, devido ao evento que a gente fez lá em Itu. E depois disso nós realizamos o Encontro Monárquico de Itu. Após o Encontro Monárquico, eu fiquei pensando o que fazer para trabalhar mais em prol da causa monárquica. Aí eu conversei com o Rogério, daqui de São Paulo. Falei, Rogério, vamos montar uma Web Rádio? Eu já sou locutor, não de profissão formado, mas de coração. Já trabalho a uma rádio comunitária há nove anos lá em Itu. Sou voluntário, né? E falei, vamos montar uma Web Rádio, né? Começamos a pesquisar e tal, para difundir a causa monárquica. E o Rogério abraçou a ideia, falou, vamos montar então, né? Você sabe como que funciona? Falei, eu estou administrando o site da rádio, fica fácil, eu ajudo a gente de trabalho e vamos ver o que a gente faz. Ele começou a idealizar, foi por dois meses, pensando, contratando empresas de streaming, etc. E montando toda a programação, né? Aí nós colocamos a Rádio Noir dia 5 de agosto. Seis meses atrás, 5 de agosto. Nós temos programas variados, musicais, desde MTB, rock, pop, samba, música clássica. Mas também, entre um programa musical e outro, entre um estilo musical e outro, nós temos alguns programas, programetes, que difundem a causa monárquica. Nós temos vários vídeos de Dom Luiz, Dom Bertrand, que nós baixamos na internet, colocamos em determinados horários, dentro da grade de programação. O historiador Paulo Rezut, também autorizou nós difundirmos os seus vídeos, os seus conteúdos. A Débora Setim, também nós temos, ela está presente aqui. Nós temos alguns vídeos dela, algumas formações dela. A Daniela e Sanz, lá de Minas Gerais. Então, nós temos um conteúdo bem diversificado, né? E também temos alguns programas ao vivo. O Monarquia Livre, também, já fez uma experiência conosco lá, vai retornar agora. Então, essa foi a idealização nossa, né? E hoje nós estamos ao vivo aqui. Você pode acessar pela internet, no www.webradiobrasilimperial.com.br Brasil com Z, como antigamente. Ou baixar através do aplicativo da Web Rádio ou do Rádios Net. O Rádios Net pode acessar para celulares Android e também para iPhones, né? Até então, nós tínhamos só o aplicativo próprio nosso, que só era Android. Agora nós temos dois aplicativos, o Android e o iOS, né? Então, surgiu essa ideia e hoje nós tivemos a grata honra de estar aqui, perante a todos vocês, perante as suas altezas, para poder fazer, de fato, essa inauguração, carimbar e ter a chancela da Casa Imperial do Brasil. Estamos abertos, quem quiser colaborar, participar. Precisamos muito de apoiadores também. Quem puder apoiar o nosso trabalho, que é todo voluntário. Até o momento, nesses seis meses, estamos colocando dinheiro no bolso. Mas a gente tem espaço para a empresa. Nós temos alguns apoiadores, que é o Anjo do Império de Serquilho, Laboratórios Aldo Cruz, lá de Itaubaté, Vale do Paraíba, vários apoiadores. Então, a gente está de portas abertas para poder difundir, de fato, a nossa causa imperial, a família imperial brasileira. Muito obrigado.